Começa agora na 87,9, a maior mistura de hits do seu dia. Todos os ritmos juntos e misturados. Os grandes sucessos que estão bombando em todas as plataformas digitais. Você ouve aqui. Se liga, se liga, se liga. Pois está entrando no ar. Top Hits. Top Hits. Top Hits. No comando do radialista mais fofinho do Brasil. Ele foi. Bandinha. Muito bem, olá senhoras e senhores. Bom dia. A partir de agora começa para mim, para você, mais uma edição do meu, do seu, do nosso. Na apresentação do seu amiguinho. Vamos juntos nessa sexta-feira, pois sextou. Muita energia, muita alta estraba a partir de agora aqui na sua 87,9, a voz das comunidades. Está tudo bem com você, meu amigo? Está tudo bem com você, minha amiga? Então vamos embora. Com muita alegria, com muita alta estraba, agradecendo ao Papai do Céu pela semana, pelo dia, pelos amigos e por você, né? Que a partir de agora está sintonizando 87,9, a voz das comunidades. Para você que está ouvindo a gente no nosso aplicativo, qualquer lugar de Manaus, do Brasil e do mundo. A partir de agora, o nosso zap zap está liberado, viu? 981 15 288. Eu disse 981 15 288. É o zap zap do programa. Para você pedir a sua música, para você mandar o seu alô, para você ficar à vontade, pois afinal se estou. Nos trabalhos técnicos dela, Maria Eduarda no estúdio da 87,9. Eu não estou no estúdio da 87,9. Eu não estou no home studio do Pantinha. Eu estou aqui na casa da mamãe. É, não é a casa do show, não. É a casa da mamãe mesmo. Estou fazendo transmissão a semana inteira do programa aqui na casa da mamãe. E vou parar para a próxima semana. É a nove... Ei, é a 87,9. A voz das comunidades dando um show de transmissão para você em qualquer ponto de Manaus, do Brasil e do mundo. Basta ter internet. Aparece o seguinte, olha, são 10 horas e um minuto. Me deu uma vontade agora. Doc Kids. Uma vontade de tomar um tacacá, passear lá no Mangal das Gaças, lá em Belém do Pará. Alô, Joelma, bom dia, boa sexta. Bom dia, Doc Kids. Bandinha. Vou tomar tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo vai voar. Pra 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 praba é o Aizalã. E só por só solta a rita. 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 Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará. Vou direto ao ver o peso pra curar meu paladar. Tchau, tchau